Bom dia, ministro. Um prazer falar com o senhor. Ministro, eu gostaria de trazer aqui para a discussão um pouco o argumento principal que validou esse posicionamento do ministro Alexandre de Moraes, que é em si do referendado pelos seus pares, de que o X insiste em não cumprir a lei brasileira. E por isso, depois de várias tentativas de punir, de certa forma, a plataforma por essa resistência em cumprir decisões judiciais, mas então optou-se pelo bloqueio, que não foi uma medida feita da noite para o dia. Houve todo um embate anterior com a plataforma. O senhor acredita que esse argumento é válido para justificar a suspensão do ponto de vista jurídico? E aí eu gostaria de acrescentar um outro ponto, porque apesar da unanimidade ali que a gente viu na primeira turma, nos bastidores, a gente vê crescerem muito as críticas ao ministro Alexandre de Moraes, entre os seus pares, de que há uma concentração de poder muito grande na mão dele e também em outras questões. Então, eu gostaria de saber como que o senhor avalia essa reação de outros magistrados também. Olha, a reação, ela deveria haver e deveria haver em público, deveria haver de forma ostensiva. O Supremo é colegiado justamente para que cada qual se manifeste e se manifeste com absoluta independência, revelando o que pensa sobre a matéria. Assim, eu sempre atuei no Supremo e vários entendimentos em que eu fiquei isolado, depois se mostraram prevalecentes, porque a evolução é constante, o aperfeiçoamento é infindável. Pobre de espírito é o homem que se sinta em um patamar no qual não dependa mais de a posse do campo do conhecimento. Nós aprendemos entre letrados e aprendemos também com iletrados. Estamos em uma evolução, em uma passagem evolutiva. Agora, é preciso que se perceba a envergadura da cadeira. E a cadeira pressupõe independência daquele que a ocupe. Isso é o que nós queremos com o colegiado, e não um espírito de corpo indosso e restrito a quem quer que seja. Está havendo, por exemplo, uma concentração muito grande. Tudo cabe nesse inquérito que eu já apontei como inquérito do fim do mundo. Eu não sei onde ele vai chegar algum dia. Se é que vai chegar, porque uma procuradora-geral da República, Raquel Elias Vieira, pediu o arquivamento. E esse pedido não foi acolhido, como se o Ministério Público não fosse o titular da ação pública incondicionada. E isso está tocando. Para que? Eu não sei. Agora, é preocupante a concentração de poderes e o apoio irrestrito do colegiado ao ministro Alexandre Moraes, que vem, a meu ver, errando no tocante a atos que pratica e perdendo um pouco a mão no tocante a esses atos. Muito embora seja um douto com uma experiência de vida muito grande.